Quando você resgatava a imagem do filho mais velho, João Augusto, filho do Gugu, no momento em que ele mais se emocionou lá dentro, eu recuperei aqui a manifestação pública dele em relação ao pai. São palavras tão bonitas, então eu vou recuperar pra gente agora. O João Augusto Liberato, pelas redes sociais, após a confirmação, olha, a gente tá vendo novamente a imagem dele sendo abraçado e muito comovido, pelas redes sociais ele escreveu, meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói. E inspirador, ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas as orações e suporte, descanse em paz nos braços de Deus, papai. Te amo infinitamente, foram as palavras do filho do Gugu, o João Augusto, após a confirmação da morte, ele postou várias fotos, é uma mensagem que eu tô recuperando agora quando a gente resgata também a imagem de hoje, do momento em que ele é cercado pelos mais próximos e se comove muito. E eu pediria também, Bate, que a nossa produção resgatasse uma outra imagem, que foi o momento da chegada do corpo, subindo a rampa, sendo carregado pelo Amândio, pelo próprio João Augusto. A gente não recuperou essa imagem ainda à tarde, as pessoas que chegaram nesse plantão especial do jornalismo da Record TV agora na parte da tarde. Olha só, a gente já recupera essa imagem muito marcante da manhã, que é o momento em que o carro que transportou o apresentador Gugu do aeroporto de Viracopos, em Campinas, até São Paulo, num carro fechado, é o momento então em que esse carro é aberto, já diante da rampa da Assembleia Legislativa, e o irmão do Gugu, Amândio, e outros amigos, as pessoas da família, o filho, logo ali atrás, de camisa azul, também carregando o caixão. Uma urna funerária muito pesada, porque pelas legislações internacionais, as regras internacionais, tem que ser uma urna muito pesada para proteger o corpo num voo internacional. O Amândio na frente, de camisa escura, e ele muito comovido, e as pessoas vão se juntando então para conduzir o corpo do apresentador Gugu. O filho dele fica ali logo atrás, de camisa azul. O Amândio passa nesse momento desconsolado, na frente das câmeras, e vão todos juntos para conseguir conduzir a urna funerária com o corpo do apresentador até o Salão Monumental.